Oi, sejam bem-vindos ao Vinte Natural, o programa em que eu e meus amigos vamos jogar RPG. Antes da gente começar, estamos de volta depois de um pequeno hiato aí, mas por uma boa causa. Estávamos estreando os primeiros episódios da terceira temporada de Desenvolvimento. A melhor websérie de fantasia medieval deste canal. É verdade. Indisputável. Indisputável. E se você quiser ajudar o Maré Geek a continuar contando histórias, a continuar fazendo os aventureiros, Vinte Natural, jogando RPG, quem sabe tendo outras webséries de fantasia medieval para competir com os aventureiros mentiros. A gente não vai fazer isso, mas não custa sonhar. Considera apoiar a gente no nosso Catarse, catarse.me barra Maré Geek. É o nosso financiamento recorrente. Lá você pode ajudar a gente a partir de 5 reais por mês e receber várias recompensas muito legais em troca, que ajudam a gente a se manter aqui, fazendo essas coisas, para ver o Alex, comprar uma cadeira nova que não faça... E a gente tem várias coisas muito legais, tipo lives exclusivas, newsletters, a gente tem material de RPG com todas as coisas que você quer saber sobre o que podia ter acontecido, mas não aconteceu. O segredo sobre quem é o Folhas ao Vento e coisas assim, então assim... Eles já sabem. Eles... Eu não puse o material ainda da última sessão, mas eles já poderiam saber. Enfim, muitas coisas ajudem a gente, catarse.me barra Maré Geek. Outra forma que você pode ajudar o nosso canal é via sub na Twitch. O Sérgio vai falar um pouco sobre isso, mas vamos mentiramente. Não tenho nada a dizer. Não tenho nada a dizer. Mas você pode renovar o seu sub todo mês, principalmente se você tem o Amazon Prime, com o Prime Games, que consegue renovar o seu sub de forma gratuita e ajudar a gente, que é continuar produzindo conteúdo e deixar a gente feliz, né? Tem acesso ao nosso On Demand. Exatamente. Tem acesso ao On Demand, é verdade, né? Assim que termina o episódio, você já pode assistir. Não tem que esperar, igual o pessoal do YouTube aí que vai esperar. Mas pessoal do YouTube, você tá assistindo o YouTube? Comenta aí, curte o vídeo. Primeira pessoa que... Comentar com informações sobre o paradeiro da Unicorna. Exatamente. Vai receber um salve da equipe de resgate. Primeira pessoa que comentar... Quando você pegar o que não é seu, cuide. Vai saber o mínimo. É verdade. É verdade. O pior que eu fiquei pensando nessa semana é eu que falei... Porra, se eu não estivesse fazendo Os Aventureiros, esse é tipo o tipo de projeto que me incentivaria muito. Eu estaria fazendo um documentário para a gente tentar descobrir o true crime da Unicorna real. Eu estaria entrevistando todo mundo. Todo mundo tem um ponto sobre a noite. Todo mundo tem uma história. Um reality show e... E amigos imaginários. O caso cor. O caso cor demais. Mas não, porque até terminar Os Aventureiros, a gente pode transformar num cold case. É, talvez. A pista tá ficando mais fraca. Mas a gente vai fazer até um financiamento coletivo. A diferença de todo mundo da noite tá diminuindo, né? Olha, é muito... Aquelas técnicas de série criminal. O meu testemunho tá pronto. Tô preparado. Achei suspeito. Mas é porque eu presenciei coisas. Eu já falei. Ok. E tá pronto pra falar mais. E eu tô pronto pra falar mais. Ok. Vai não estará na próxima sessão, porque alguém vai ter calado ele. É o Unicorna só. Mas se você quiser discutir teorias sobre o paradeiro da Unicorna, tem um lugar perfeito pra isso. Entra no Discord! Onde a gente fala de um monte de coisa aleatória, tipo o paradeiro da Unicorna. A gente joga joguinhos, a gente tem altas teorias sobre desaventureiros, entre outras coisas. Se você for o nosso apoiador recorrente, você pode entrar em partes especiais do Discord. Onde, inclusive, você recebe acesso a materiais... Os materiais adiantados quase tudo hoje em dia tá indo no Discord, né? Isso que eu ia falar. Na verdade, a gente fez uma mudança. A gente tinha uma comunidade no Facebook. O Facebook a gente não usa mais. Não adianta. A gente oficialmente se mudou pra nossa sessão exclusiva do Discord. Era, né? Foi de 20 na prova, sabe? Enfim. A gente tem várias sessões lá. Ah, inclusive, a gente só tá adiantado os episódios por lá. Tanto de desaventureiros e de desaventureiros. A gente tá tentando lançar sempre na Vesper lá. O pessoal fica discutindo. E o material bônus agora a gente tá olhando por lá. E agora tem um canal de fofoca com spoilers pra quem assistiu coisas adiantadas. Na Cozinha da Lavin. Na Cozinha da Lavin. Vem ver o episódio antes e discutir com a gente na Cozinha da Lavin. Privadamente, assim, só com quem sabe. Antes da coisa ir pro mundo. Nossa, o Discord é muito lúdico. Mas se você não for apoiado, a gente ainda tem coisas legais pra fazer, Júlia. É isso. E antes da gente voltar pro nosso programa, o Henrique tem um recadinho pra dar pra todo mundo. Outubro, né, pessoal? Outubro é o mês do Halloween. Mês aí dos amantes e entusiastas do terror. E nós, pros nossos amigos do The 20 Minutinhos, estão lançando um Catarse com um sistema autoral chamado Brutal. É um sistema slasher que combina a MPG com Party Games pra você se imaginar num cenário de famosos slasher do cinema. E propor desafios pros seus amigos. E esse mês, eles estão com a campanha no Catarse e catarse.me barra Brutal. E pra divulgar a campanha, eles estão fazendo Outubro Brutal. Que é uma união de vários canais que vão testar o sistema e vão mostrar várias formas diferentes que você pode jogar esse sistema. O sistema D6, também preocupado com a segurança do jogador, então, com véus e paredes estabelecidos no começo do jogo. Quem quer saber mais o que é véu, o que é parede, o que são essas coisas? Entra no Catarse deles, catarse.me barra Brutal. E em breve, a gente também tem um pouco outras novidades aí. Algumas coisas aí que talvez a gente possa fazer aí junto, pessoal. Não sei. Vamos ver. Fica de olho. Só digo, se um dia a gente for fazer uma aventura sobre isso, seria muito legal ter um slasher em que o vilão é o unicórnio. Nossa, isso é maravilhoso. Outubro Brutal é um nome maravilhoso. Outubro Brutal. Eu confesso que eu demorei um pouco pra conseguir falar Outubro Brutal sem falar Outubro Brutal. Eu fico treinando pra falar Outubro Brutal. Fiquei. Por vocês, amigos, eu treinei a minha dicção pra falar Outubro Brutal. É isso. Entra no Catarse, apoia, hein. Sistema Novo, livro, bonitinho. Vai lá. Catarse.me barra Brutal. Slash Brutal. Todo mundo dando risadinha, mas não é brincadeira não, tá? O unicórnio sumiu, eu não gostei, achei zoado, me senti violado, pegaram um negócio que não era um deles e, tipo, desapareceram. Então, não é massa não, tá? Sumiu. Dá um abraço nele. Não, façam isso. E nessa nota, vamos pro episódio de hoje. O evento natural, Ecos da Neblina. Solta o vietinho, Alex. Da última vez que nós deixamos os nossos aventureiros. O Eco da Neblina foi convidado, contratado, por um mercador chamado Gervasio Santuza, pra acompanhar ele como seguranças num evento de leilões exclusivos do submundo chamado Eixo Vertical. Além disso, Gervasio também contratou eles pra fazer um serviço paralelo ao mesmo tempo, que seria capturar o ladrão conhecido como Folhas ao Vento, que havia feito um anúncio de que estaria no leilão e, enfim, que iria roubar alguma coisa no leilão. E o Gervasio prometeu pra eles um bônus extra, além de proteger as coisas dele no leilão e a integridade das peças e dele e dos sobrinhos dele, enfim. Também um bônus pra capturar o Folhas ao Vento e pra, antes de qualquer coisa, o Gervasio teria que ser a primeira pessoa pra quem eles levariam o ladrão. Os heróis, então, foram pra Cristália, chegaram alguns dias antes e passaram um tempo ali dando uma investigada. Finalmente o leilão começou. Eles começaram uma grande lista de suspeitos e olhar pra todos os lados e muitas carinhas conhecidas e desconhecidas pra tentar entender qual era, enfim, a situação que estava acontecendo ali. E eles encontraram muitos entusiastas do Folhas ao Vento, muitos negacionistas da possibilidade dele estar por ali. E, enfim, muitas figurinhas agindo de maneira suspeita. A primeira noite do leilão passou de maneira tranquila. Eles investigaram, conversaram com as pessoas, nada aconteceu. E eles também participaram da festa ali, depois que tinha do leilão. E em que a Delta e a Gioconda ficaram acompanhando o Ferdinando, o sobrinho do Gervasio, numa festa bem liberal, assim, em que ele descobriu novas coisas sobre ele mesmo. Enquanto os nossos outros heróis voltaram pra casa, pra descansar. O Vekin foi seguido por uma figura suspeita que, depois de ser, dizem ele, intimidado pelo Vekin, contou que ele tinha sido contratado por uma figura chamada o Bispo, que tinha pagado ele e outras pessoas pra seguir o eco da Neblina. O Vekin foi atrás disso no dia seguinte, mas no bar em que ele procurou, em que tinha recebido a informação, ele não descobriu muita informação a respeito desse Bispo. Eles foram interpelados, o Vekin e a Lupita, pelo Vicente e Joliastar, que são os gêmeos meio-elfes que queriam apresentar uma coisa pro Gervasio, conseguiram convencer a Lupita a dar uma chance pra eles, apresentaram a ideia pra Lupita, e depois eles apresentaram a ideia pro Gervasio de um dispositivo, algo chamado mão arcana, que poderia fornecer a vida de um mago pra pessoas comuns através de algo que eles chamam de inteligência arcana. O Gervasio decidiu investir com aquele empurrãozinho do grupo, e eles, muito agradecidos, decidiram já voltar pra casa, porque eles tinham completado a missão deles no evento, e acabaram entregando o passe deles pro eco da Neblina, então o eco, além de poder acompanhar o Gervasio e o Ferdinando, tem um passe pra três pessoas pra todos os dias do evento. E junto com isso, um catálogo de todos os itens que vão estar no leilão. Foi aqui, que a gente deixou a última vez, na tarde do segundo dia do leilão, em preparativos pra noite, em que, eu lembro vocês, tem dois eventos que vão acontecer, a noite dos tesouros idílicos, que são o leilão de itens históricos, e antiguidade, arte, ao mesmo tempo em que acontece o bazar, que é uma espécie de mercado paralelo ao eixo vertical, que já é um mercado paralelo, que acontece em outro lugar, e eles tinham convencido o Ferdinando a ir pra lá com eles também. Então, a gente tem dois eventos à noite, alguém tem que acompanhar o Gervasio, alguém tem que acompanhar o Ferdinando, e vocês têm mais um passe pra três pessoas, pra fazerem o que vocês quiserem. O paralelo do paralelo não é, teoricamente, o concorrente? Não, é outro paralelo. É outro paralelo. É um paralelo. Nessa preparação pra essa noite, vocês gostariam de fazer alguma coisa, entre o que leva a tarde e a noite, pra se preparar pro evento, como vocês vão se dividir, o que vocês gostariam de fazer. A gente tinha acabado de conversar com os gêmeos, eles tinham acabado de sair, a gente tava com as coisas, tava vendo o catálogo, foi um momento de... Quem que tava com o Gervasio nesse momento, era a Lupita? A Lupita tava conversando com o Gervasio na sala, no paralelo, mas vocês estão todos meio que ali na sala de reunião. A Lupita tá na frente conversando. Tá. Vamos lá. Quais são as divisões que a gente precisa fazer? É um com o Ferdinando? São duas pessoas com cada um. Eu e a Delta combinamos de ir com o Ferdinando, de noite, no bazar paralelo. Aí tem que entender como que a gente acha de noite. Dois tem que estar com o Gervasio, mas agora a gente tem um passe extra, que a gente pode escolher tanto... Deixa eu ver, nós somos... Pera aí. É isso que eu tô contando. dois, três, perfeito! Então dá pra todo mundo estar em algum lugar. Exceto a Maria. Exceto a Maria. Quer dizer, ou a Maria. Exato. Tem o Fá. Contando a Maria, meio que só pra uma pessoa. Alguém pode estar fazendo onda. Ou se alguém quiser sair por aí pra buscar coisas, não é isso? A gente poderia deixar... Exato. É que eu não sei quem seria bom fazendo isso. Ah, gente... Ou provavelmente não. Tem dois e dois, com certeza, em cada evento. Onde faz sentido colocar mais três? No evento principal ou no paralelo? No principal, se pá. O que vocês acham? Qual? Acho que no principal, porque no paralelo, quem interessa tá no paralelo é você. É, e o paralelo não ia ter nada que seria do interesse dos folhas, né? Não sabemos. A gente não sabe. Eu vou colocar pra vocês que... Assim, só pra vocês terem essa informação, mas que vocês teriam sabido até pelo Gervasio, o mercado paralelo acontece justamente no dia de leilão de artes e antiguidades, porque as pessoas se importam menos que um leilão de artes e antiguidade. Não necessariamente porque ele é mais importante, mas é tipo... Os outros dias tem mais coisas e nesse dia é tipo... Ah, quem vai, quem gosta disso. Onde o dragão é quando? Já foi. Já foi. Foi na vez. Tá, e as máscaras? As máscaras? Quais máscaras? As máscaras que foram roubadas pelo folhas. Cadê máscaras? Máscaras? Não é nessa, aparentemente. Máscaras. Então as máscaras foram que é a parte da humilhação do cara que fez máscaras. Olha, se eu não me engano, é na segunda noite. As máscaras não estão no catálogo. Elas não estão no catálogo, mas é na segunda noite. Na noite? É na segunda noite, sim. Eu devo ter deletado elas na hora de fazer o catálogo. Acho que elas não estão no catálogo mesmo. É porque você tinha comentado, que tinham várias coisas que... Ah não, o catálogo é muito maior do que isso. Sim. Isso é só, enfim... São itens de interesse. São só alguns itens de interesse. As máscaras deveriam estar, mas... Máscaras do quê? São... As máscaras do quê? Pode relembrar, gente? Posso relembrar o quê? São as máscaras de Niguiche, né? Que foram roubadas pelo folhas. Sim, em 1997 o Folhas roubou as máscaras, o pagamento do grupo que tinha recuperado o resto das máscaras e mais um item mágico. O grupo recuperou as máscaras com a Arbia. Arbia. Exatamente. Oi? Eu estava escrevendo as máscaras de Niguiche, mas eu não sei escrever Niguiche. N-G-S-H. Nish. Nish. É o N de... De pinhão. De nhoque. Nish. 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 Fala Nish. N-I-S-H. Mas escreve com G. Escolhas, né? O G é muito... Escolhas. A gente não pode julgar... O idioma de outrem. Dois anos atrás o Folhas se infiltrou numa pirâmide Nishiana num museu da Imperatriz que estava comemorando 900 anos e eles estavam celebrando a Arbia Cintilante que tinha recuperado as duas máscaras da coleção da Imperatriz. De um conjunto de doze. E aí no meio do evento, que era tipo um almoço, o Folhas teria roubado as doze máscaras, o pagamento da Arbia e um item mágico em outra pirâmide. Ao mesmo tempo. Em outro lugar da pirâmide, aliás. Ah, ao mesmo tempo. Tirou. É isso. Eu adoro que ele roubou o pagamento da Arbia Cintilante. O evento vai ser aqui no hotel, agora na parte subterrânea, né? O outro evento tinha sido no teatro, mas esse vai ser no hotel no subterrâneo. Tá, então a gente está na segunda noite. O principal. Que é quando, aparentemente, vai ter as máscaras. As máscaras são na segunda noite. As máscaras são nessa noite. É o leilão mais chato, mas tem as máscaras. Era bom ficar de olho no... Mas ele não vai roubar as máscaras que ele já roubou. Eu não sei que o leilão é o mais chato. Parece interessante, mas ele não vai roubar as máscaras que ele já roubou. Ele poderia, talvez, estar atrás de roubar o nome dos quadros... Eurídic. O Eurídic? O Eurídic, sim. O Eurídic era nesse dia? Não, o Eurídic era no último dia. Não tem Eurídic aqui, não. E eu imagino que, na verdade, ele vai querer roubar alguma coisa no último dia espalhafatosamente, mas isso não quer dizer que, considerando todas as coisas que a gente pensou no Folhas, que ele não pode querer roubar alguma outra coisa e a parte showman ser uma distração para roubar alguma coisa que ele está mais interessado. E vou dizer mais. Se ele já roubou algo em dois lugares ao mesmo tempo, uma vez, ele pode roubar as outras. Ele pode fazer isso de novo. Ele pode estar no bazar e no leilão ao mesmo tempo. Eu acho que a gente consegue dividir, não colocar... Folhas é uma pessoa só, né? Exato. Essa foi uma discussão que a gente teve, né? Possibilidade de ter um grupo. A gente já sabe o Folhas e o Alvento. E o Alvento. A gente pode, na verdade, se dividir os três, não precisa ser... E três pode ser um para um e dois para os outros. Não, é um convite só. Porque é um convite que tem dois guarda-costas. Ah, não entendi. Ok, verdade. Não tem necessidade para isso. São três pessoas, mas o convite é o grupo. Então a gente tem três grupos e uma pessoa extra. A pessoa extra... A gente pode colocar dois grupos num lugar e um outro só. Não adianta. A pessoa extra... A gente quer que seja a Maria e ela fica de boa ou alguém quer fazer alguma coisa tipo, sozinho e tipo, andando por aí. Tem que estar cuidando das coisas do Gervásio? Não, né? Quando ele não está transportando na companhia. Não, é quando está... Vocês precisam cuidar do Gervásio quando sai do banco e vai para algum lugar. Vocês já fizeram isso no último esse dia, inclusive. Mas quando está em posse do eixo vertical, o eixo vertical se responsabiliza. E tem alguém precisando descansar? Quem quer ir no Gervásio? Levanta a mão. Ah, é. Pode ir dormir também. Não, o mó, inclusive, tinha ido dormir. O mó tinha ido dormir. Não tinha? É, durante o dia, mas não tinha. Vamos perguntar para cada um o que cada um quer fazer? É isso? É, gente. A gente está pensando muito. Eu quero ir para o leilão. Eu queria ir para o leilão também. O leilão é o que, gente? É o oficial, né? É o oficial. Então, três já para oficial. Eu e Cora vamos no... Então, só dois. Só dois podem... Ah, não. Ou dois ou cinco. Ou dois ou cinco. Ou dois ou cinco em cada lugar. Vocês têm que dividir em um grupo de... Um, dois, três, quatro e Maria. Pronto. Oi. É que a gente não precisa ir os cinco também. Vocês também podem, se vocês quiserem trocar com o Ferdinando, irem quatro e três também. Porque vocês convenceram o Ferdinando a ir no bazar. A gente poderia ir três... Ah, tá. Três no bazar e falar, Ferdinando, você está cansado, fica aí. A gente poderia não levar o Ferdinando no bazar. Vocês podem certamente tentar. Oh, caralho. Vocês já convenceram ele. Vocês já convenceram. Vamos levar o Ferdinando a ir no bazar. Mas é isso. As três entradas... Mas é isso. As três entradas não são individuais? Não. Não. É uma entrada para três pessoas. É um convite que é mais dois. É um convite que é mais seguranças. Com o Gervásio dá para ir três pessoas? Não, só dá para ir dois. Duas. Então, dois com o Gervásio e um com os convites que a gente ganhou. A gente vai querer ficar dormindo? Não, todo mundo quer participar. Então, a gente dormiu durante o dia. Tá. Maria, você quer ir? Eu faço o que precisa. Quase? Ah, a minha pergunta... Você quer ir em algum deles? Ah, a minha pergunta da pessoa sobrando é que ela não necessariamente precisa estar dormindo. Ela pode tentar só invadir algum lugar literalmente de forma ilegal. Ah, não. Eu seria muito grudoso se eu pedisse para a Maria investigar o cara que seguiu a gente. O bispo. Ela se divertiria atacando o terror, né? E se ela for sequestrada? Você vai pôr a nossa criança atrás do grupo que está aí atrás da gente? Por isso que eu estou perguntando. Eu não sou criança, né? É. É. Você tem mensagem? Alguma forma de comunicar com a gente? Eu não lembro. A gente tem os dois broches. Se vocês estiverem perto, sim. Os broches funcionam a uma grande distância. A gente poderia estar conversando do bazar. Eles não têm informação sobre distância. Pelo que vocês sabem, eles só funcionam... Tá. Então, alguém no bazar vai estar com isso e alguém aqui vai estar com isso. Eu acho que tem essa questão... Essa questão é muito boa. A gente quer entrar no quarto de alguém, a gente quer invadir alguma coisa, aproveitar que vai estar todo mundo. Assim, todo mundo desse bazar vai estar ou num negócio ou no outro. Então, se a gente quiser investigar alguém, esse é um baita momento também. Você tem um excelente pensamento criminoso, maravilhoso. E a Maria poderia... A Maria poderia entrar com qualquer um de nós. A gente poderia colocar um de nós também pra investigar. A Maria pode... Pode ler pensamentos no bode? Ela pode? Claro que não. É você só que pode. Ela é mínima, ela não evoluiu tanto. Tadinha. Ela é nível 3. Eu consigo ser furtivo o suficiente. O quanto você consegue se comunicar com esse negócio nas minhas costas? Com que negócio nas suas costas? Com a tatuagem? É uma lua. Acho que também tem uma coisa importante. As pessoas que vão pro Gervasio, se for cinco pessoas pro principal, tem que ter duas que vão estar grudadas no Gervasio, cuidando da segurança dele, que pode até ficar de olho no resto, mas tá... E aí tem três que estão independentes, que elas podem estar fazendo o que elas quiserem. Então, ao mesmo tempo... Quis, quis. Quis, quis. Ele também não quer ficar com, tipo... Sim. Uma galera de volta. Uma galera, exatamente. De fecha todo mundo. De volta e meia, de volta e meia. A gente poderia deixar a Maria no hotel também, porque, tipo, qualquer coisa ela faz um intermediário. Se tiver algum problema, se quiser resolver alguma coisa, ela pode ficar de olho no hotel pra ver se tem gente se movimentando de forma suspeita no hotel. Sim. Gente esperando as pessoas migrarem pros eventos e os outros no hotel. E aí, se... Amor, você... quer ir pro Leilão? Ou você quer ir se jogar o hotel por alguma razão? Você tá com alguma coisa de xamã? Você tá julgando essa ideia aí? Não, só falei, porque eu já testei as escadas e, embora o elevador não pare em todos os andares, as escadas não é tranquilo. Qualquer um pode subir. É verdade. Você é a pessoa com conhecimento do hotel, furtividade e intuição necessárias pra fazer esse trabalho, meu amor. E você tem aquele poder mágico que, se você for pego numa situação difícil, sempre tem a chance de você acidentalmente flertar com a pessoa. Tipo, não flertar com a pessoa, mas a pessoa ficar interessada em você. Mesmerizada pelas vezes. Chamar isso de poder mágico é um jeito de se referir a isso. Eu entendo. Ok. Você tem que ser delicado. E ninguém faz subir e descer essas escadas de um jeito tão elegante. Correndo. Sim, mas... Vocês... Mas vocês têm alguma ideia de algo que vocês queiram que eu procure? Tem uma pessoa que a gente precisa descobrir pra quem ela trabalha, mas ela talvez esteja lá dentro. Isso é inclusive falar que quem for tá no evento, podia ficar de olho nisso também, que é o... O bispo? Não, o cara que tava servindo o Gervásio. O garçom. O garçom tem o nome dele aí. Tem o nome dele aí. E eu tenho o nome dele. A gente sabe... A gente vai deixar aqui no meio. E daí cada um vai pegando. O bispo é o nome do bispo? A gente quer investigar o... Eu quero investigar aquele cara que tinha um negócio que proibia de leitura de saber. Por que será que alguém... Talvez porque ele seja... Sei lá... De alguma religião ou ele gosta de jogar Dragoria? Anny. É, pode ser. É, pode ser. Dragoria gosta... É, seguinte. Tem esse meio elfe, Anny, que a gente... Que a gente achou suspeito e tá usando um anel que claramente bloqueou os pensamentos dele. Ele pode estar expondendo pra alguém. Ele tá muito interessado no Gervásio. Tem uma coisa acontecendo. Seria do nosso interesse. Investigar ele... Não necessariamente tem alguma coisa a ver com o Flores Alvento, mas tem alguma coisa a ver com o Gervásio. Sim, pode ser alguém. Então, quem quer que fique no... O Flores Alvento não é o único possível criminoso do rolê todo. Exato. Talvez eu não consiga entrar no evento, mas quer que eu tente encontrar uma ala de funcionários e ver se eu acho o barco dessa pessoa. Talvez... Talvez investigar essa pessoa possa estar no sete infiltração. É... Tem uma vai ficar sozinha fazendo isso? Eu confio que eu vou dar o moço. Tem um jeito nisso. Ah... Ok. Tá bom. Então quem fica com os bros? Calma, quem vai pro... O eixo externamente confio no centro. Não é o eixo. É o eixo? O eixo é... O eixo é... Qual a palavra que eu quero? Leilão? Bazar? A gente tem um jeito de se dar. Bazar. A gente diabrada vão pro bazar, né? A gente diabrada. É a melhor forma de descrever a dupla dela. É a gente diabrada. É o... Eu aceito. vamos pro bazar com certeza quem vai pro leilão? eu vou pro leilão o Kiks e o Vekin querem ir pro leilão sim, eu também quero a gente só precisa definir onde vai ser o que a gente pode fazer você quer ir pro bazar ou pro leilão? eu queria ir pro leilão pra ser sincera é isso esse é o problema Maria? o bazar é muito mais legal eu não vou tomar essa decisão pra vocês o que a gente pode pro bazar amanhã eu posso eu não vou olhar eu não vou ceder ao ok, a gente vai pro bazar mas isso me faz perguntar vai ter Kikirin, Vekin cuidando de Gervásio monotel nós quatro eu vou ser Maria e Joconda no bazar faz mais sentido a gente ter os brincos era brincos? broches desculpa, é verdade pra se comunicar a distancia ou é melhor que eles estejam se comunicando com o Mo pra orquestrar alguma coisa dentro do hotel ou seja, a gente tem três grupos e dois broches e a gente fica independente é que a minha mensagem é lá o Kikirin tem uma mensagem que vai muito longe a minha não vai longe se eu manter uma emergência o Kikirin poderia chamar e falar voltem que ta ai o mundo isso é bom, é uma boa forma de dividir então tu num grupo, um broche no outro o mais importante é que a mensagem sair de dentro do leilão pra fora sim, a gente pode responder toda mensagem que tu manda a gente pode mandar uma resposta será que a gente vai conseguir mandar mensagem de forma mágica pensando que é um lugar mega acho que mensagem sim acho que a gente pode sair pra respirar não tinha isso no outro? da última vez que eu saí eu não consegui voltar é verdade ai foi perseguido na rua mas eu acho que vocês tem que ter broche de qualquer jeito a minha dúvida é eles eles tem que ter broche a questão é que quem fica com o broche é a gente ou o Mo pra coordenar ali fora o Mo vai estar sozinho é verdade são dois eu acho um bom tempo deixa um broche com o Mo e a gente vai os no lado tem um pager entre eles a gente tem emergência é um jeito de te chamar e tu pode fazer aquela mensagem cantrip que é curtinha ela não gosta de sair eu vejo que o Kikirin estão juntos sim mas a gente não sabe se o Kikirin a mensagem de emergência seria pra gente que tá no outro lugar pra chamar a gente longe a gente tá em maioria possivelmente mais segurança no lugar menos eles estão no lugar mais cheio eles estão no lugar que é mais central do evento o Kikirin tem uma boa imagem pra proteger o Gervásio eu sou lindo você é lindo você é um lindo de armadura essa é a questão e terninho com terninho em cima com a gravatinha em cima eu amo essa eu amo esse visual e com o rasgo aqui embaixo o terninho tá bom eu amava a gravatinha pensa que ele ainda não tá rasgado mas no momento de primeira vez que alguém tiver alguma ameaça vai rasgar ele inteiro tipo o bom é que eu consigo remendar ele depois então pode fazer isso perfeito e aí você preocupa com a coisa suspeita é claro é tipo como Vek e Kiks com Gervásio time Vekiks muito bem então vocês se despedem e cada um parte na direção do seu próprio evento e a gente vai fugir por aqui é só isso que a gente tem tempo obrigado muito bem no fim das contas o Hotel Galeria ele tem de fato galerias subterrâneas bem grandes eles chamam Hotel Galeria vocês sim eles chamam Hotel Galeria vocês vão descendo de elevador então Vek, Kikirim e Gervásio é isso tá bom enquanto vocês vão descendo os três Gervásio parece animado se vocês conseguem pegar um elevador que só tá vocês três Gervásio é só pra estabelecer eu queria combinar com que que ele fique focado no Gervásio pra eu ficar focado no entorno pode ser? beleza eu tô olhando pro Gervásio era pra aí que eu ia quando eu comecei o lance do ele ser bonitinho de armadura é eu já fiz ele sem ofensas mas você tem menos cara de guarda cor bom Gervásio olha pra você parece empolgado eu tô empolgado eu tô empolgado agora que começa de verdade hoje são os históricos né? a melhor noite na minha opinião a melhor noite eu concordo bom vocês descem a porta do elevador se abre o Gervásio mostra o passe dele ali por segurança e vocês entram parece um pouco parece um pouco menos movimentada do que a noite anterior assim eu reparo isso e eu comento com o seu cu ô seu Gerva é verdade que o povo não gosta muito dessa noite? o povo não sabe apreciar o verdadeiro valor de arte e coisas históricas não tá sempre pensando em poder e o que a gente pode conseguir pra dominar os outros mas mas a beleza e o significado e a história por trás das coisas então você tem uma vantagem hoje né? porque se você gosta bastante e o povo não gosta você pode né? ter uma vantagem em comprar as coisas se você tem interesse é, esse é o meu objetivo é estamos aqui pra comprar coisas ai só eu queria poder falar isso mas um dia eu vou ser jovem aí né? eu vou ser melhor, né? é não, tudo bem vamos lá não, eu vou falar eu quero falar com o Gerva é então a gente teve acesso a um dos catálogos né? ah e tem um lote o lote 265 que vai estar aí hoje que é uma moeda do membro de guildas ah que pela descrição parece muito com isso aqui e eu mostro a moeda do Antônio e do Linus hum deixa eu fazer tipo um monocolozinho assim ah esse é um artefato que eu historicamente herdei é e que contém parte da essência de dois guerreiros da época do guildas, dois gladiadores fascinante ah e eu sinto que da última conversa que eu tive com um desses avatars que essa essência tá dividida então é possível que eu não sei é um palpite mas que outra parte da essência deles esteja nessa moeda que tá em leilão hoje não sei resolvi compartilhar isso com você vai que você tem interesse em moedas e pessoas que podem ser guerreiros ou bons advogados ah faz um teste de diplomacia você tá tentando convencer? 27 27 é tipo vou vou manter isso vou manter isso em mim show vai ter essa moeda e ela tem tem uma coisa lote 265 né não é são várias moedas um jogo de moedas ah a moeda dos centuriões é no outro ah me confundi mas esse é no lote de amanhã eu me confundi é moeda dos centuriões ah mas tudo bem não tem problema só fica de olhar no lote 2 de 3 meia 379 era isso não sei se é fica tranquilo vequim eu também me confundo com a moeda eu confundi é uma coisa muito difícil me confundi é o lote de amanhã 379 é isso bom ahm ao contrário do teatro real que era um lugar enorme com super pé direito gigante a galeria do segundo subsolo não tem um teto gigante ela mas ela tem muitas reentrâncias várias direções ela é toda de tijolos ela tem uma coisa é um ar meio subterrâneo mas mais elegante assim ahm assim que vocês chegam tem um sagãozinho mas tem vários corredores que vão pra vários lados ahm dá pra ver que tem uma espécie de labirinto ali não é fácil de se mexer por ali ahm tem várias tochas e enfim ahm ahm esferas de luz que tem uma iluminação bem aconchegante e e ao redor da parede vocês veem que tem alguns objetos expostos assim uns quadros umas esculturas ahm uma espécie de ahm coisas que não são parte do leilão mas que estão ali pra enfim em exposição pra olhos de pessoas tão interessadas caso alguém queira alguma coisa ahm enfim posso se interessar por jovens artistas pessoas que ainda não não tem grandes nomes mas vai que alguém tem um olho pro talento certo assim que vocês chegam você nota que uma espécie de lustre gigante e ai você vê o jarac parado ali e estendendo uma mão e você vê que o lustre na verdade é feito de várias taças e quando ele põe a mão desce uma taça de champanhe assim de um branco assim na direção da mão dele e ele vem se aproximando do Gervásio assim super sorridente assim tipo boa noite meu querido Gervásio é o Gervásio que tipo olha só alguém tá de bom humor hein ele olha pra você tipo tá de bom humor é eu adoraria pegar uma taça dessa mas eu tô trabalhando não pode não muito decente da sua parte o Gervásio fala eu também não sei se é alcance mas o Gervásio fala não isso aqui você só estende a mão e desce ele estende a mão desce mais uma assim na mão dele eu pego toma seu Gervásio ela quer boa boa calma o Gervásio que já tá segurando fica tipo obrigado eu dou um jeito nisso e eu pego a taça e eu fico com a taça por enquanto mas então animados sempre o Gervásio fala pro Gervásio tipo ah sabe como é que é seu Gervásio esse é meu evento favorito seu Gervásio eu também tenho a sensação de que alguma coisa interessante vai acontecer hoje cê tá com essa sensação também? eu olho pro Gervásio qual o Gervásio? qual o Gervásio? tô sentindo aqui no meu ano meu Gervásio meu Gervásio tipo ah é é bom eu também tenho a impressão de que essa vai ser uma grande noite pra nós amigo e aí os dois dão risada eu quero sentir motivação no Gervás eu também eu quero sentir motivação no Gervásio pra saber se eu quero entender se ele do jeito que ele fala ele tem uma participação ativa nessa coisa que vai acontecer maravilhosa que vai acontecer hoje é é não sentimos nada né treze menos que muito menos que muito menos que muito é não foi é isso difícil de dizer ele parece animado assim mas mas assim qual é o motivo o que que tem por trás ele é uma pessoa expansiva é uma pessoa ele fica animado por tudo ele fica animado só especificamente em si só conhecem ele nesse contexto né então é difícil ter uma leitura mais extensa todas as vezes que vocês viram ele ele tava falando sobre folhas ao vento injusto enfim eles começam a conversar sobre qual é o plano da noite e tal o Gervásio ficou tipo a gente vai assistir o show e comprar algumas coisas né e ele fica baita ideia camarada os dois saem andando assim tipo pra passear pelo evento que vai começando a encher o elevador abre atrás de vocês e vão passando algumas outras algumas outras pessoas o que que vocês gostariam de fazer eu deixo o Gervásio dar uns uns bons cinco metros da frente assim e aí eu não fico colado nele mas fico sabe tipo rondando assim mas aquilo que a gente combinou de ficar de olho nele assim você assim percebe imediatamente dois minutos depois de você entrar ele tá conversando com o Jayaraki você já vê o Anny o garçom que você tinha visto lá antes se aproximando ali do Gervásio pra servir ele com uma uma bandejinha ele traz um um copinho especial já pro Gervásio já pronto assim da bebida do Gervásio tipo um balgão assim tipo um whisky assim um copinho assim que o Gervásio ele troca pela taça do Gervásio é a que ele falou? é adianta eu quero tirar mais perto ele se aproxima ele não vem e fala nada ele só vem assim e o Gervásio fica tipo você me conhece né ele troca o copo dele pela pela taça pega o copo na mão é o garçom que tinha um negócio pra não ver pra não é que não podia ouvir o pensamento é é é eu vou mandar uma mensagem pro Mo falando o garçom tá aqui a gente achava que era eu percebo eu percebo o garçom eu olho pro Vec quem chega perto do do Gervásio do Gervásio eu posso perceber alguma coisa nesse copinho e aí o Gervásio é tipo como assim que você quer dizer? eu queria sentir um cheirinho assim só pra saber se é tão bom quanto o champanhe tá de diplomacia isso não vai dar tão errado calma atizou você sente que faz muito porra é 22 ele olha e fala não sei se você tem eu acho que você tem um detectar veneno como clérigo é eu acho que é isso que ele pode faça o seu trabalho é mas você tem algum motivo pra se você tem alguma coisa é cagoida né só faz procedimento padrão é protocolo protocolo do ex eu contratei vocês pra isso ah você quer fazer detectar venenos? a gente bebe é não mas detectar magia também a gente deveria começar a fazer isso a gente lambra absolutamente tudo fudeu Eu já vejo aqui rapidinho você tá envenenado Ah, é nível zero Tá, faz um teste de sabedoria Tá, pras duas? Não, detectar magia você não detecta nenhuma magia Puta vida Detectar veneno não é só detectar veneno Tem que rolar pra detectar veneno É Seis Seis Seis? Não, você detecta que não tem nenhum tipo de veneno Mas o teste é pra que se tiver algum tipo de veneno Você consegue saber que tipo de veneno é Ah, tá Mas não tem nenhum Não parece ter e você detecta tipo É ao redor ali assim Foi o momento em que eu não fui escravar Nossa, nossa Eu assisti esse episódio, eu vi, foi incrível Eu devolvo a caça pra ele Tá no ponto, seu Gerva Manda lá Gervaço Tá claro O senhor Santuza O senhor Santuza é melhor? Tá bom, o senhor Santuza O Gerardo fala, gerva é só pros íntimos, amiga Baixa a bolinha aí, baixa a bolinha aí Aqui é muita história, é muita história Entendi, entendi, entendi Eu dou cinco passos pra trás E eles continuam ali conversando e andando, dando uma olhada nas coisas que tem na parede Eu consigo ver pra onde que o garçom vai, pra onde que a entrada que ele entra Faz um teste de percepção É 21 Você vê que ali na própria galeria principal tem um bar e atrás do bar tem uma porta E ele entra assim pela porta atrás do bar com a bandeja assim Que parece ser de onde os outros garçons também estão circulando Eu mando uma mensagem, ele parece estar agindo como um garçom comum Ele tá... Entrou pela porta dos fundos do bar Foi isso Eu tô recebendo tudo? Sim Você tá fazendo o que? Os dois grupos partiram, cada um pro seu evento Você fez o que? Eu vou tentar dar uma volta pro hotel Ver se eu acho alguma, tipo, entrada ou coisa Tipo, acesso à ala de funcionários ou alguma coisa assim Faz um teste de procurar Dezoito Dezoito Sim, é fácil Tem vários lugares específicos pros funcionários Vários caminhos por dentro Você já andou pro hotel várias vezes e já viu eles andando E você vê que tem, tipo, alguns corredores feitos só pra isso Mas eles parecem circular principalmente perto das cozinhas, etc Pelas escadas Às vezes você vê um ou outro subindo de elevador pros quartos Pra trazer coisas Mas nesse horário não muito Principalmente porque parece que o foco tá lá embaixo Tem uma ou outra pessoa nos restaurantes Mas os restaurantes também estão mais vazios O evento começa um pouco depois de jantar Depois de jantar, não sei o que Mas tem algumas Você reconhece algumas entradas que dão Elas parecem ter um Uma parte do hotel que é dedicada aos serviços e principalmente os serviços de comida e tal Todas essas coisas Você vê umas outras pessoas dedicadas a, tipo, piscina, salve, etc Mas parece principalmente a parte ali da comida Tem algumas portas Não tem ninguém guardando essas portas Não tem ninguém guardando essas portas Mas tem muita gente passando por ali, assim Você acha uma ali perto, entre as coisas, que parece ser uma mais De maior acesso Uma maior Que é um corredor que você fala Tá, aqui provavelmente é a entrada dessa aula E parece Parece a mais fácil de entrar É, parece ser, tipo, onde leva um Vamos dizer que seja um Um corredor principal Seria ali uma avenida principal Você vê que tem outras entradas Que você não sabe exatamente onde levam Mas você supõe que todos os lugares devem acabar dando nesse lugar Eu queria ver uma entrada que parece estar menos movimentada Pra eu tentar entrar furtivamente nessa área Tá, você consegue encontrar uma mais afastada Ainda mais, apesar de ter movimentação A movimentação parece estar focada em descer E parece ter algum tipo de conexão com a parte das galerias em cima Às vezes você consegue encontrar algumas portas laterais Que você julgaria que parece ter menos gente passada Você fica olhando ali, com o tempo não passa ninguém Olha lá, parece ser bom Eu quero escolher uma dessas pra tentar entrar E a princípio eu só meio, tipo, andar furtivamente Ver se eu ouço alguma coisa que me chame mais atenção Ou veja algo que me chame atenção Teste de furtividade 19 19, ok Você entra, passa pela porta O primeiro corredor você passa sem ninguém E você vai se esgueirando Se escondendo, tipo, em portas Em reentranças quando tem alguém passando E você eventualmente consegue Chegar numa porta que você vê que dá No final deste grande corredor Tem uma escada Por onde tem bastante gente descendo Você vê que parece ser lá que vai pras galerias Tem um elevador interno também ali E que tem conexão com uma cozinha grande Onde as pessoas parecem estar preparando coisas e tal Você fica ali atrás da porta Parece ser, tipo, um lugar bom Pra você tentar ver se você escuta alguma coisa Faz um teste Visualmente não tem nada muito chamando atenção Que seria, tipo, muito diferente Do que eu esperaria de uma aula de funcionário Não, não Assim, você vê várias bandejas de canapé saindo Uma coisa frenética Muitas garrafas de bebida E vinho sendo levado pra baixo Tem um ritmo, assim Até uma sensação de, tipo, sem tempo a perder, sabe? Mas faz até a diferença Se você quiser tentar ver se você escuta alguma coisa Ok Onze? Não Vinte e um Onde é vinte e um, caralho? Caralho Não, é que foi nove mais dois Mais dez Ah, tá Ah, você Enfim Fica ali um tempo pra ouvir Você Você vê que tem um Uns funcionários mais jovens, assim Que estão, tipo Encontraram uma reentrança Perto de você, assim Que eles pararam pra Pra fumar E eles estão Meio que reclamando, tipo De um pessoal que não Não dá gorjeta e tal E você ouve eles falando, tipo Sobre algumas pessoas, tipo Ah, parece que o Que o Que o Que o Gervásio é uma pessoa que dá Bem gorjeta E aí o outro fica, tipo Ué, mas o Anny já pegou Ele não pega todas as pessoas boas E aí eles ficam, tipo Ué, ele é muito Muito ligeiro, assim O outro fica, tipo Ligeirado Ele é mau caráter Ele é espertinho e tal E aí o outro tá, tipo Parece que ele tá, tipo Guardando Uma roda do dragão No De dinheiro No No quarto dele O Vekin te fala Que ele tá voltando E você vê ele voltando Tipo Você tá meio que Ele, tipo Atrás da parte Você consegue, tipo Ver ali, meio que Por uma fresta E você vê ele Passando, tipo Rápido, assim E o que você nota É que essa é uma pessoa Muito Focado Focada Aí ele para, assim Tipo Alguém pergunta um negócio Pra ele Ele, tipo Responde com um gesto Passa direto Volta, tipo Dez segundos depois Com uma bandeja cheia E já desce, assim Parece que tá Bem Focado em fazer o evento Eu Eu tô escondido Suficiente pra mandar Mensagem de volta Anny Anny Tô escondido Suficiente pra mandar Mensagem de volta Tipo Sim, sim Você tá meio que Num corredor, assim Tipo Tem uma porta ali Entre aberto Você consegue ver Se ninguém passar Por esse corredor Tá tranquilo A questão é que se alguém Vier Talvez você tem que Fazer seus malabarejos Eu mando só uma mensagem De volta pro Pro Vec Escuta a mensagem aí Vec Que ele vai mandar pra você Manda a mensagem De volta Logo depois Que ele fala O garoto parece Focado Mas não parece Tá com nenhuma Intenção Perigosa Eu vejo Se ele De quem que ele se aproxima Eu vejo ele voltando Pro salão E eu vejo De quem que ele se aproxima Dessa vez Sim Você vê ele Passando Tipo Pela Um grupinho ali Você vê a dona A dama Cecília Noite Claro Conversando com O Maximiliano de Florenza E ele vem trazer Uma bebida pra ela Ela fala alguma coisa Pra ele E tal E aí depois Que ele serve ela Você vê tipo Ele voltando pro bar Alguém entrega uma outra Bandeja e fala Tipo Ah vai lá E aí ele tipo Vai Mas ele parece Ter um olho Pra pessoas Importantes Ele tá servindo Outra escalão Ah sim Amor Dá uma olhada No dedo De outros garçons E vê se você Encontra Neo parecido Uhum Teste de percepção Porra Porra As tuas Tão pra caramba Dezoito Dezoito Assim Você vê Alguns deles Estão de luva Bastante gente de luva Principalmente quem tá Mexindo assim Com canapé E tal E você vê Tipo Alguns são mais jovens E que Tem pessoas com anel Muita gente sem Assim Não parece ter um padrão Tipo Ah tá todo mundo usando Ou não tem ninguém usando Só essa pessoa E nem parece ser um padrão De tipo Tal tipo de garçom Sei lá Algum tipo de luva Não Não parece Todo mundo As opções são meio discretas Em geral Então não tem ninguém usando Nada espalhafatoso Não Não espalhafatoso Mas sei lá O garçom principal O garçom médio Sei lá Se eles tem um pouquinho Diferentes Não Todos eles estão usando Tipo um Um terninho branco Assim Uma gravatinha borboleta Padrão Assim Você vê que tem uma pessoa Ali em cima Tem o pessoal da cozinha Que tá diferente Mas eles não descem Aí você vê que tem Uma pessoa ali em cima Que parece ser tipo Meio que Falta de uma palavra melhor O produtor Do 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 Que é a pessoa que tá ali Tipo Vem se tá tudo certo O gerente Perfeito O gerente Que tá ali Tipo Meio que Checando todo mundo Essa pessoa Ela tá vestida mais Tipo Mais bonitinha Não tá vestida de branco Ela tá vestida tipo Com um terninho De veludo Assim Essa pessoa Vai falar É tipo Um meio elfo Com uma barbinha cheia Assim Que tá meio que tipo Olhando todo mundo Ele verifica os prazos Antes de descer E não sei o que Ele tá Tipo E aí ele é a pessoa Que pega os moleques Que tão fumando E fala De volta pro trabalho Então as pessoas parecem Terem meio que medo deles E ele tem Entra e tem um escritório Ele do lado Então ele senta No escritório dele Tipo De vez em quando Quando ele não tá Gritando com ninguém Não parece Não parece ter nenhum padrão Na questão de anéis Tem pessoas com luvas Também Mas Aqui na ala Eles parecem estar Num ritmo muito frenético Pra atender todo mundo Da forma mais eficiente Talvez o gerente Talvez valha a pena Eu dar uma olhada No escritório Quando ele sair de novo Mas os anéis São iguais Oi Tudo bom? Tudo bom? Os anéis são iguais Os que eu vi Não 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 tem Não tem nenhum padrão Assim Todo mundo é discreto Não tem ninguém usando Uma coisa que você fala Meu Deus Isso é claramente O item mágico Isso aqui é estilo Umas coisas que as pessoas Conseguiram deixar passar Num tipo O mínimo do mínimo De expressão pessoal Pensei que fosse Alguma coisa do tipo Tem garçons específicos Para pessoas específicas Que tem pensamentos Protegidos E pessoas específicas Que Aparentemente Não O garoto aí Que está servindo Gervais Aparentemente Só é muito bom Em conseguir Cair nas graças Da galera Com dinheiro E os outros Garçons parecem Terem inveja disso Mas Eu percebo Que o Vecchio Fala Com certeza Ah tá Então tipo As vezes Tipo O Vírio Mestre Ficou olhando Para o Vecchio Tipo Sabe Tá bom amor Um beijo Quando você está ali Conversando com o humor Enfim Tem várias pessoas conhecidas Tipo Enfim Galera que está ali Vários rostos Rostinhos Enfim Tipo Apesar de estar mais vazio Está mais vazio Da galera Que menos chamou A atenção de vocês A pessoa que é mais Figurinha Assim Está por ali E você vê O Parte da Arpia está ali Você vê a Nathalie O Tanto Faz Que é o Deur E o Leudo Estão por ali Meio que olhando ao redor Passeando Assim Dando 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 um Um rolezinho E eventualmente Ele se aproxima de você O Leudo É Ele vem assim Tipo Uma hora que a Nathalie Saiu para andar O Tanto Faz Também Ele vem Discretamente Você está Tipo Respondendo Um humor De repente Você percebe Ele está desolado Ele fala Pega uma Uma taça De De espumante Assim Está tipo Tudo bem? Tudo bem Só Pediram para você Ficar de olho na gente Também Mas assim Entre outras coisas Não se acha tão importante Assim Você é o Oi Leudo Prazer Leudo Leudo Só Leudo? Leudo Engano Muito prazer Se não me engano O nome é Bec Só Só Eu conversei Eu conversei Com a sua Com a sua amiga Qual delas? Eu tenho várias amigas Del Sabi A gente Enfim Acho que ela explicou Imagino que ela tenha Explicado a situação Pra vocês Enfim Só Vindo ficar aqui Tudo certo Alguma coisa Chamou a atenção De vocês Aí A gente Enfim Não acho que vai acontecer Nada Hoje aqui Essa é a minha Visão Pô Que pena Tá meio parado O movimento Hoje é o dia Dos itens históricos Acho que a galera Tá mais preocupada Em No bazar paralelo Onde estão as coisas Mais legais É Mas Você sabe melhor Do que eu Que o nosso amigo Folhas pode estar Em dois lugares Ao mesmo tempo Ah é Então É bom a gente Ficar de olho Tem pessoal Que é uma parte Do seu pessoal lá Se você Se você Quer que a gente Ajuda você Então conversa comigo Tem Que show Tem E você gostaria De estar lá Né Não vou falar Que eu tô aqui Na melhor companhia Né Passando Tipo Tá olhando Um bagulho Um negócio Falando Que coisa horrível Mano Aff E ela Pega mais uma É que você percebe Que ela se comporta Que nem uma criança Mal criada De cinco anos Fica engraçado Pega mais uma taça De champanhe Parece que ela Qual é a dela De onde que ela veio Como é que ela Como é que ela Veio parar no rolê E por que que ela Aja desse jeito Ótima pergunta Cara Ela tá com vocês Há muito tempo Aliás Sei lá Não sei Você também tá Um tempo aí Um tempo aí Ela dava no rolê De Nish Não tava Não? Ela entrou depois Ela depois A gente Fez aquilo A gente teve um Lembra o nosso grupo Que se aposentar E eventualmente A gente Enfim Justo Bom O que eu posso Mas ela Ela cresce Assim Você depois de um tempo Apesar de irritar Às vezes ainda É Bom O que eu posso Te dizer É que Se você tá mesmo Disposto a trabalhar Junto Pra poder resolver Esse negócio É que Existem pessoas Que acham que Vai sim acontecer Alguma coisa Hoje Aqui Mas Então eu ficaria de olho E Em troca Eu gostaria Que você Se visse alguma coisa Avisasse a gente Então Pra isso Como eu disse Eu quero acabar Com essa história O mais Segundo Quem pega Esse Fica de olho Porque eu ouvi dizer Que por mais Que esteja esvaziado Parece que Quem é importante Tá aqui Vamos lá Se é isso Que você precisa Falar pra você Mesmo Pra dormir De noite Amigo Eu tô só Repetindo O que eu ouvi Muito justo Ele sai Aí ele volta Um segundo Como Como Que você Pega Um ladrão Que não roubou nada Tipo Todo mundo Suspeita aqui Foda Como você Captura o vento Vendo A direção Das folhas E eu saio Ele ficou tipo Caraca Pode ser Beleza Eu lá Tô Eu fiquei interessado No escritório Do gerente Então eu quero esperar Algum momento Que ele saia Pra tentar Entrar no escritório E ver se eu Consigo Vasculhar Coisas Faz um teste De furtividade Checa o quarto Do garçom Também Agora sim Minho Minho Porque 21 Tava baixo 33 Minho Jesus O garoto é um Minho Como uma sombra Você aproveita o momento Em que ele passa Você vê um momento rápido Que não tem ninguém Você Dá um rolamento De repente Tá dentro do escritório O escritório é um escritório Pequenininho Tem uma escrivaninha Dessas que fecha E tranca Mas ela tá aberta Tem uns papéis Em cima Tem desenhos De menus De que vai ser Lugares Em que Um esquema de lugares Para sentar Em algum evento Com nomes De pessoas Etc E algumas notinhas Assim Um escritório Bem tranquilo Alguma coisa específica O que você Eu quero dar uma olhada Em todos esses registros Principalmente Dessas Das noites Que tá rolando O evento Ver se eu acho Alguma coisa Meio fora Do que deveria ser Sei lá Algum Algum nome Que de repente Aparece Funcionários novos Ou Horários fora Que parecem estranhos Coisas que parecem Apagadas A gente não tem celular Tá Faz um teste Procurar Um teste do que? Procurar Eu ouvi fazer um teste De corrupção Não Aqui eu falei 23 23 Ok Bate ali No olhar Você vê que ele tá Parece que tem um evento Na noite seguinte Que é um jantar E ele tá tipo Tentando encaixar As pessoas Onde elas vão soltar Parece que tem uma mesa Principal e várias Outras mesas E tem tipo Pessoas que Que não se dão E tal E tem O O O Birgum Borgosa Queria sentar Na cabeceira Mas tipo Então tem Uma coisa meio Tipo Ainda a se resolver O jantar Do Do outro dia E aí Tem uma coisa Que te chama Atenção É que tem Uma lista De pessoas De nota Assim Que são tipo Pessoas Que tem tipo Um asterisco Assim E aí Você vê Que tem tipo Quase como Se tivesse Um Garçom Designado Para cada Pessoa E tem o nome De algumas Pessoas E alguns Deles Tem um nome E aí Tá riscado E aí Tá escrito Do lado E ele Parece ser a Pessoa que Tá tipo Mais dessas Pessoas A letra Parece mudar Tipo Foi a mesma Pessoa que Escreveu Parece ser a Pessoa que Escreveu Tudo ali Parece ser Alguém Que veio E mudou Parece ser Mais De alguma Forma Uma Contatação Dele E você Vê Uma escala De trabalho Em que tem Você bate Rapidamente o olho Folgas Das pessoas E não sei o que E você Vê Que O O nosso Amigo Está de folga Só Durante os dias Mas todas as noites Ele tá lá Batendo o olho Parece não ser o caso De todo mundo Os outros Parecem ter uma noite De folga Eventualmente Mas ele tá trabalhando Todas as noites Eu Tenho Deixa eu ver Se eu tenho Alguma coisa Que eu consigo Escrever Na minha mochila Assim Tem materiais De escrita Em cima da mesa Eu sei Que eu não queria Deixar o material Faltando Mas Na falta de coisa Eu pego Tento pegar Alguma folha Que parece ser Tipo Um montinho de folha Não vai ser De falta de uma Tem Assim Esse escritório É meio bagunçado Não é uma coisa Muito organizada Você vai tipo Tem umas bagunças Tem umas Que você tirasse Alguma coisa Não é uma impossibilidade É possível Mas enfim Vou pegar uma folha E tentar copiar Isso Que eu achei De estranho Eu vou dizer Pra você Fazer mais um teste De furtividade Pra gente ver Se você consegue Fazer isso Antes De ele voltar Enquanto eu tô Fazendo essa cópia Eu tô meio Tipo Falando com Com a mensagem Tipo Nome só Tipo Eu não tô falando O que é Mas só pra jogar Nomes Pro Vec Ouvir As pessoas Importantes Convidadas 26 Ah ok Você consegue Terminar De copiar Essas coisas Pega o seu papel E aí você ouve Ele gritando No corredor Falar Fuck Olha pra trás Ele tá de costas E você Volta Pro seu esconderijo Tipo No momento Que você Entra Ele vira Eu tenho que manter A posição Eu faço Deu certo Eu achei que o mofo Se candidatar Garçom É Isso 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 Tá ligado Tá ligado Eu não te imagino Também É porque é A gente tem Tração É sério Fazer uma granestra Você aqui Kirin Tá ali embaixo E você vê Um Enquanto tá ali Faz teste de percepção Pra mim Eu não vou rodar mais Esse dado Nada né Foi o que Dez A próxima rodada Que ele vai esquecer Que era aquele dado Eu tenho o dado De novo Foi onze Onze Melhor Ok Você fica ali Vem se acontece Alguma coisa E de repente O Gervasso Tá tipo Conversando Com Uma Uma galera Sobre umas coisas Chata Parece Um teste De percepção Parece Não Você fica ali Acompanhando o pessoal Enquanto O que Queriam Tá por ali E te chama A atenção Uma das pessoas Um Humano De Um humano Jovem Que tava Você tinha visto Na noite anterior Usando Que você não sabe O nome Mas usando Um adorno Com um beholder Conversando Com o Maximiliano Eu peço O nome dele Na conversa Oi Meio de longe Assim Se você quiser Tentar se aproximar De maneira Eu quero Faz um teste De furtividade Doze 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 Podia ser pior Mas foi um natural Não foi dois Ah tá Não Ok Não Você vai Você vai se aproximando Assim O Maximiliano Conversando com ele E com um outro humano Uma idade indefinida Ele deve ter Alguma coisa Entre 40 60 anos Assim Elegante Quando você Vai se aproximando Esse outro Humano Que você não viu Antes Olha pra vocês Eu Desculpa É Eu pesquei o nome Do Max Max Ah sim Quando eu falo Comércio Com seus amigos Max Você é Historiador Não é arqueólogo Desculpa gente Atrapalhar Eu sou muito fã Do seu trabalho Faz um teste De blefar De atuação É Pode ser Eu tô vendo 23 Tá O Vec A gente chamou a atenção Fazer isso Socorro Socorro 23 23 O Max O Max Fica tipo Ah Ah E esse O humano Que tá olhando Pra você Levanta uma sombrancelha Com licença E sai Mas os outros dois ficam E o Max Fica tipo Ah Qual o humano O doador de B. Não O outro O mais velho De 40 a 60 anos Ele olha pra você Pede licença Vai embora Mas o outro fica Eu quero registrar a imagem Dessa pessoa Tipo Ele tem um cabelo Meio Meio grisalho Um Cavanhaque Um pontudinho com um bigode Assim elegante Ok E um olho Um olho claro Não Um olho claro Bem Tipo Quando ele olhou pra você Você tipo Sentiu ele olhando pra você Skinwalker Mas o Maximiliano Que é tipo Ah Sempre bom conhecer Um entusiasta Sim Prazer Meu nome é Vecindamoris Maximiliano De Florença E aí eu olho Pro menino Que tá do lado Tipo Ele tá fazendo o equivalente É tipo Quando você tá no celular Tipo Foda-se Você Você começou a falar com ele Ele tipo Você está abaixo de mim E virou pro lado Pra tipo Dar uma olhada Nas outras conversas Isso O Max não parece nem Reparar nem se incomodar Com essa atitude E ele não repara Que eu olho E dou uma paradinha Tipo O Max sim O outro não Aí eu olho pro Max Bom É Enfim Como um grande Eu sou historiador Eu me formei em História da Magia É mesmo Pela Uni Enfim Ah Eu sei Eu sei Eu sei da Richa Mas ao mesmo tempo Eu acompanho seu trabalho E eu sei que você tem Um trabalho de muita relevância Com relação a artefatos históricos Que você Enfim Houve boatos de que você Estava Buscando uma múmia Em alguma tumba Algum tempo atrás Então É Sim Está aqui Sacerdotisa das areias vermelhas Hoje inclusive Exato Uma das coisas E aí eu quero assim Começar A Puxar Assuntos históricos De forma detalhada Num lugar de tipo Quando duas pessoas Que tem O mesmo personal interest Que se encontram Sabe Eu quero criar um tipo De bonding com ele Num lugar tipo Bondage? E Buscando Tipo Falando coisas Pra E tentando perceber O que que clica Dentro dele Pra tipo Ah tá Isso aqui Parece Que é uma coisa Que ele se interessa Então eu vou começar A levar a conversa Pra esse lado Faz um teste de diplomacia Pra ver se você consegue fazer 23 Quanto isso está rolando Eu consigo tipo Olhar a cara do Gervásio Ou ele está de costas pra mim Não Você consegue Você consegue se mexer Ele está meio Eu posso tipo Sabe dar uma voltinha E olhar Pra perceber tipo Como o Gervásio está reagindo A isso Ah isso o que? Ah é É que o Gervásio está em outra conversa Ah tá Achei que eles estavam juntos Não Não O Gervásio está em uma outra conversa E está tipo Nossa gente chata Eu e o Gervásio parecem entediado Com essas pessoas Ah tá Acho que por isso que eu desliguei Você está prestando Mais atenção no Vacking Do que Tanto tipo Sim Vocês conseguem Bater ali Rapidamente O endereço Ele conta Para você um pouco Sobre esse Esse corpo Que ele encontrou No Templo das Areas Vermelhas E como É Enfim Começa a falar Para você Sobre construção De De pirâmide Desantiga As moilentes E tal E o Gervásio olha para você assim Deve ser as maimitas Você consegue Não Isso era para o O Gervásio olha para você assim Vê que você está interessado Você consegue pegar comida E o Gervásio fala Não 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 E fica tipo Vê que você está Meio que interessado Nessa outra conversa Com licença E aí ele fica tipo As vezes é difícil né Estava complicado lá Pois é Acho que a gente podia Combinar um sinal Que se eu Tussir Você pode vir Te salvar Me salvar Com certeza E aí ele olha O Vec E ele vem se aproximando E o Max O Gervásio se aproxima Com licença Cavaleiros E aí o Max Tipo Oh Gervásio Tudo bem E aí tipo Meio que para de contar A história Que está falando Para você assim E aí o O outro A pessoa que está junto Tipo Vira para cumprimentar A gente não fala nada Vira Sorrindo para o Gervásio Gervásio Vocês não se importam Ou perguntar Eu não conheço Aquele cavaleiro Que estava aqui Ele seria E aí os outros dois Se olham E o Max Um velho amigo Não precisa se preocupar Com ele O Gervásio Mas como você vai Essa noite É esse moço Com cara O Gervásio Mas o Gervásio Também é uma pessoa É esse moço Com cara de creepy Que você está falando Esse está na conversa Não é o que foi embora Esse ia ficar na conversa Foi embora Ficou na minha cabeça Você falou de um poliedro Ah sim A configuração da sombra E você falou Que podia ser um domínio Será que você poderia Me explicar O que seria um domínio Eu fiquei muito curioso Eu posso Eu quero de forma É isso Eu quero fazer um teste De diplomacia Pra explicar o que é isso De forma a não ser Desrespeitoso com o Max De forma a tipo Criar um bom Ok Então faz um teste De diplomacia 20 natural Ok O que me leva a pergunta Você sabe o que é um domínio Teste de Posso fazer um teste De conhecimento de história Faz um teste De conhecimento arcano 15 É uma espécie De espaço Extradimensional Assim Como uma mochila De carga Mas é um pouco Mais Mais elaborado Assim Que pode até Você sabe Que é um domínio Beleza E o Max Estava tipo Ah Naturalmente Você Fica tipo Não Por favor Vamos ouvir Aqui da boca de um mago Por favor Ah Desculpa Eu não sou um mago Eu só queria Enfim Ah Eu me interesso muito Por esse tipo de De Artefato Que possa Que possa conter Em si Um espaço Extradimensional Uma coisa Que pode ser Além da coisa física Esse é o tipo De configuração Que eu começo Tipo Contornar Pra poder costurar Diplomaticamente Com esse De que estamos Construindo esse Pensamento Juntos E não Que eu quero Roubar o lugar Dele de explicar Ah sim Não Mas ele Assim Ele Tá Ali Você sente Enfim Como uma pessoa Sensível ali A uma conversa Que ele não fica Incomodado Que você tá falando Isso De maneira Nenhuma Ele tá ali Ouvindo a sua Explicação E tal Assim Ahm Enfim Ele tipo Ajuda a te Complementar Tipo Não É Realmente Depende um pouco Do poder Do mago Ahm É uma coisa Um universo A parte Assim que pode ser Governado por outras Leis E enfim Embora em geral Seja Seja pequeno E limitado Enfim Vocês ficam ali Conversando Você vê que vocês Capturam o interesse Da outra pessoa Que tá na conversa Que tá ali Ouvindo Impassível Tudo que vocês Tão falando Prestando atenção Em quem tá falando Mas sem dizer nada É o Gervásio Fica tipo Bom Então Como que pode Um objeto Ser um domínio E aí ele vira A pergunta pra você Posso fazer um Teste É O seu teste De 15 É Um Isso vai um pouco Além do seu Conhecimento Tá Eu conheço Alguma história De algum Artefato Famoso Algum domínio famoso Que tenha sido um objeto Não Eu deixo conhecimento De história Eu vou dizer que você Começa A se lembrar De uma história De um objeto Famoso Que tenha Sido um domínio E você começa A tipo Não É Bom Isso aqui Na verdade Tem uma história E aí você começa A contar E quando você Dá 15 palavras Na história Você percebe Que você tá misturando Duas histórias Na sua cabeça Não, desculpa Eu me confundi Acho que eu me confundi Acho que eu tô misturando Duas histórias Na minha cabeça Perdão O Churvazio fica tipo Ah, eu sou tão burrinha Tão feitudinha Eu quero um momolá O Max fica tipo O Max fica tipo Eu confesso que eu também não E aí ele olha Que todo lado Você E aí o outro fala Ele fala É Milord E aí É uma questão semântica O objeto Não é o domínio Ele contém o domínio Ele ancora o domínio Um domínio Precisa ser ancorado A realidade E aí ele começa a falar Tipo Ensinando vocês Três marmanjos Eu tô Interessadíssimo Pra que alguém Possa Se mover De um lugar Pro outro Ou sabe-se lá O que acontece Mas o objeto Pode ser qualquer coisa Pode ser uma coisa Que você carrega no bolso Embora tenha alguns objetos Mais adequados Pra serem domínios específicos Acho que a gente pode dizer Que a força simbólica Do objeto É fundamental Pra força Mágica Per se E aí o Max Explica que Bom A gente suspeita Que a configuração Das sombras Eu não sei exatamente De onde saiu esse nome Mas é uma coisa Que tá circulando aí Pela mão de várias pessoas Há muito tempo Seja um domínio mágico Pertencente A um algo poderoso Do passado Porque existe uma reputação De que ele se abre Para as pessoas E as pessoas nunca retornam Você falou configuração Das sombras? Sim Falou duas vezes É Mago Mago Famoso Configuração das sombras Bate um nome Na minha cabeça Taxa de conhecimento De história Agora sim Trinta Trinta? É É Não Tem histórias De magos famosos Mas a configuração Das sombras Especificamente Agora que eles Explicaram Qual que é Você fala Ah pode crer Ela é Suspeita-se Que ela seja Um dos últimos Artefatos Que sobraram Da família Leônce A extinta família De necromancia Que foi Chacinada No passado Ah O artefato dos Leônce Algumas teorias Dizem Se embora Ninguém Foi capaz de conferir Sim Que a configuração Da sombra Seria isso? É Que a configuração Da sombra Seria um domínio Mágico Pertencente aos Leônce Mas sabe-se Por que é Esse objeto? E eles eram Micromantes De onde ele saiu De repente A gente tá falando De configurações Da sombra Tipo de onde saiu Da conversa Tem uma coisa O Gervásio É o domínio É o poliedro Que é suspeita Se quer um domínio Ah tá E quem puxou O poliedro O Gervásio Puxou Porque o Max Tinha conversado Com ele Sobre isso Na piscina Ele tá no lote Ele tá no lote Kikirinho Faz o teste De percepção É 23 23 ok Enquanto isso Tá acontecendo Você se distrai Porque isso não é Muito interessante Tipo não tá Tô vindo Depois não sei Quando eles começam Tipo Três palestrinhas Conversadas Quatro até Pô de sobra Eu vejo no escuro É E aí você vê A Nathalie Longe assim No corredor Numa conversa Acalorada Assim Mas baixinha Com um gnomo De pele roxa Com cabelinho Meio laranja Que você Reconhece Deve você ver Ele na piscina Não mentira Você não viu Ele na piscina Ele não tava Na piscina Agora veio Ele na janel Mas Que Ela tá ali Falando Apontando uma coisa Pra cadeira E ele segura No braço dela Falando alguma coisa Tipo apontando o dedo Na cara dela E eles parecem Tá tendo uma discussão Meio Meio De longe Assim Você pega Os dois no corredor Tem umas outras pessoas E você tá tipo Eu estou vendo O que isso tá acontecendo Tá eu consigo Eu não posso interromper Eu tô com o Gervásio Vai lá Mas o Vec percebe isso Tipo Não o Vec não O Vec tá no meio Da conversa com a galera Ah não sei Tá eu consigo então Tipo Entrar no campo de visão Da Natalie Assim Tipo Ela tá Tipo Você tá aqui E ela tá no corredor Tipo uns 50 metros De você Eles os dois estão Meio de lado Eu posso ir Tipo Eles estão meio de lado Pra mim Tipo Eu posso vir E ficar Aqui no campo de visão Dela No campo de visão Dela É Sim Não no dele Sim De tentar Chamar meio que A atenção dela Ela faz um teste Você quer fazer isso De maneira despercebida Ou Falha patosa Eu acho que é Normal Normal Nada tipo Você vai se aproximando E os dois estão ali E ele fala alguma coisa Pra ela Assim E aí Quando você tá se aproximando Você vê que rola um momento Em que eles veem Que você tá fazendo isso Assim tipo Os dois meio que percebem E ele tipo Dá meio que uma travada E ela Mete um tapa No meio da cara dele Assim Opa Aí ela fala assim Seu nojento Pervertido Cospe na cara dele Vira as costas E vai andando Vai embora Olha pra você Assim Passa tipo Furiosa Indo Tipo Vermelha de raiva Indo embora Ela tá indo embora Da festa? Não, não Tipo Pelo corredor Assim Passando por você Assim E o gnome fica tipo Ele tem a cara roxa Mas ele vai ficando Meio vermelho Assim Ainda mais roxo De tipo Sem saber exatamente O que fazer Tipo Ele Olha pra você Assim Limpa o cu Às vezes acontece Na situação É Oi Pode Se foi uma ceninha Ou não É 23 de novo Esse cara parece humilhado Nesse momento Completamente inesperado Ele tá com uma mão marcada Cuspiram na cara dele Ele não sabe onde enfiar a cara Ele tá muito constrangido Tipo E com raiva Ele tá puto Sem saber o que fazer Assim Tipo Ai ele meio que Se limpa E vira E meio que sai andando É do tipo Ele tá puto com ela Ele pareceu estar puto com ela E ela deu um tapa no meio da cara dele Cuspiu nele E ele ficou tipo Pô Assim Claramente não era a conversa Que eles estavam tendo Não Não era a reação Que ele esperava que ela tivesse Ele não esperava tomar um tapa E ser cuspido no meio do evento E foi quando perceberam Que estavam olhando Foi Foi um showzinho O que que ele fez Nossa eu odeio a Nathalie É Eu gosto dela Segura na mão dela Ele está lá parado Ele vira as costas E sai meio que andando Eu vou atrás da Nathalie Pera Ela tá tipo Saindo irritada Você vê ela Pega um negócio Pega um segundo Bebe um Tá Que é Tudo bem Tudo ótimo Eu pego o outro Entrega pra ela É com calma da bebida A pessoa que entregou a bebida A mão dela Você prepara de bebê Eu pego um Eu pego um Fico segurando Posso te ajudar com alguma coisa? Eu te pergunto a mesma coisa Não Tá tudo bem? Tá tudo ótimo Posso sentir motivação dele? Pode A gente tá perguntando Posso sentir sua motivação? Posso sentir Sentir o quê? 19 Se é que você me entende Parece puta De verdade Real Você vê que tem uma avenha Na testa dela Ela tá segurando o bagulho Você vê Você sente Que essa pessoa Puxou briga com todo um Nesse momento Está exercendo todo o autocontrole dela Pra não quebrar alguma coisa Que não é muito Não é muito Exato Então ela tá no limite Do autocontrole dela Putz Eu queria usar A calma de emoções dela Pode tentar Tem que saber do dia? Eu acho que calma de emoções Só rola Só rola Só acontece Eu acho que a pessoa Tem que fazer um teste de Acalmar a emoção É um teste de vontade Sim Você quer ser acalmado Qual que é? É uma magia De nível 2 Qual o seu modificador De sabedoria? É Mais 4 Mais 4 Então é 16 Você vê 16 Não funciona Não funciona Você sente que a raiva dela É muito forte Você sente quase empurrado Com a raiva dela Tipo a sua magia Pra tipo Eu tentei parar Mas ela tem consciência De que ele tentou? Sim Ela tem consciência De que havia uma magia E ela só olha e fala Segura aqui pra mim Por favor E ele saindo É Eu faço Pra cima de novo Você calcula tarde demais Que elas não são feitas Pra voltar vazia E ela caiu no chão Eu fico Isso é muito contra-teixo Imediatamente Já tem Já tem alguém Com uma vassourinha Vindo aqui Tipo Não precisa se preocupar Legal 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 Eu acompanho ela Com o olhar Avarboeira Avarboeira Eu já tava aceitando Vocês O bazar Ele é um evento Paralelo Que compete Barra Faz parte Do eixo vertical É difícil de saber Provavelmente As duas coisas Ele acontece Num outro prédio Distante Dura só uma noite E nessa noite Ele tá acontecendo Num casarão Fora da cidade Perto do cemitério Do Sol Poente É um cemitério Que fica alguns quilômetros Além dos portões Da cidade Que não é usado Há muito tempo E Enfim Passando ali Pelos campos De refugiado Na beira dos bosques Depois Passa por algumas fazendas Eventualmente Você chega No cemitério Que se estende Até onde a vista Alcança Assim na direção Dos penhascos E perto dos muros Dele Depois e do final Do cemitério Tem um enorme prédio Um casarão Abandonado há muito tempo Que é o Sanatório De Santanelli Se não fosse O fluxo Ocasional De carruagens Passando E vocês Numa carruagem Que leva até lá Parecia Que o sanatório Tá completamente Abandonado Tem uma rotatório Na frente Com uma fonte Seca Destruída Na entrada E nenhuma luz E vocês Tem uns magos Fazer tanto Fazer tanta diferença Lá dentro Eu Comigo Eu não quero Ficar com o Ferdinando Bom Um ponto Que é muito Perfeito Então vai ficar Você e a Maria Você Você se aproximou Lindo com o Ferdinando E ela Fica tipo Bem vindos Vê o passo O passo De vocês Tá tudo certo E ela fala Bom Só que vocês Precisam depositar Todas as suas armas Os seus itens mágicos Dentro de uma caixa De segurança E aí Ela abre uma caixa De segurança Uma chave Entrega pro Ferdinando O Ferdinando Tá tipo Eu Não tenho Absolutamente Nada Pra vocês Toda vez Bom Eu não preciso De muito mais Do que os meus olhos Toda vez Toda vez Eu Eu olho Bem pra A gente Tá com a Bag of Holding Tá com a gente Tô Meio preocupada Por causa disso A Bag of Holding Tu pode levar Eles não sabem Que a Bag of Holding É uma Bag of Holding Isso é importante Com certeza É a minha última experiência Que a gente colocou Nossos pertences Em um armário E a gente perdeu tudo É verdade Ah é Isso é Outra coisa Ah ok A gente tem A caixa de segurança Parece ser Encantada De alguma forma Ela parece ser Magicamente É uma caixa grande Mas ela parece Magicamente trancada Num espaço Extradimensional Ah ok Poderia colocar Uma Bag of Holding Lá sem explodir Né Eu puxo Não pode colocar A Bag of Holding Dentro de outra coisa A Bag of Holding Eu puxo A Cora De cantinho E falo Como que eu vou colocar A Bag of Holding Dizendo que tem um É um amaldiçoado Dentro dela Que ninguém pode saber Que tá aí Não vai ser legal Não falar isso Mas não vai Não vai pegar Acho que não vai pegar A questão é que A gente não pode Deixar as coisas Aqui depois Se acontecer alguma coisa Se for resolver Resolver roubar O armário Do bazar alternativo Mas acho que não Eu vou perguntar Você acha que a gente deixa aqui? Nós que somos responsáveis De segurança Como nós podemos Garantir a segurança Se a gente não tiver Como se autodefender O melhor das suas habilidades Vocês contram Mas não precisam se preocupar Porque o evento É muito bem seguro Como vocês podem perceber Eu não vou tentar De novo Enfiar Passar a Cassiopeia Por segurança Nenhum Não vou arriscar Tem que deixar Os ingredientes mais Tem que deixar Tipo Sei lá Peia de aranha Tem que deixar Entende o que eu quero dizer? Não né Posso deixar As minhas quinquilharias Nos bolsos Você certamente Pode tentar Eu tento deixar As quinquilharias Menos suspeitas Nos bolsos É Eu vou tirar a Cassiopeia E colocar E ficar tipo Isso é bem seguro Né Ninguém vai roubar Nossas coisas Né Pode ficar É muito seguro Vocês ficam com a chave Enfim Só a chave pode abrir E se vocês perderem a chave Sinto muito A gente pode levar a caixa Não percam a chave Eu olho de novo Pra Cora e falo Eu acho que põe aí Eu vou amarrar a chave No meu pulso Com tipo Três das minhas fitinhas Tipo Nó de marinheiro Pra garantir Que isso aqui Não vai sair Porque eu deixei A minha arma E eu tô puta Eu deixo o cajadinho De bola de fogo A Lobelina Tá na bag of holding Eu não sei o que vocês Querem fazer com a bag of holding Eu vou colocar A bag of holding Ali Demora uns 5 minutos Pra tirar tudo Que eu tenho De Pendurado em mim Ok Vocês vão colocar Todas as coisas Que vocês têm Vocês querem tentar Eu quero Deixar uma adaga Escondidinha Comigo Tá bom Vocês passam Fecham as coisas Entregam A garra dourada É muito evidente É É Vou deixar a garra dourada História enunciada Você fala que tem que pôr todos os itens mágicos É isso? Tá Por favor Passa uma frase pra mim Era itens mágicos Armas Armas Itens mágicos Tá bom Não Eu tô com anel Eu olho Eu Ah Eu tiro meu manto das sombras Não Eu deixo as coisas Eu levo só Tem que levar os ingredientes Mesmo de magia Que não são mágicos per se São coisas tipo Vocês vão passando Depois que vocês deixam as coisas Por uma revista Uma pessoa com uma varinha E outra pessoa que vai postando Faz um teste de prestigitação Eu adoro essa palavra Eu tenho muito mais dela Acho que tem muita quentilharia 23 23 Enquanto estão Todo mundo mexendo as coisas Eles pegam e abrem todas as suas coisas Não sei o que Elas parecem inofensivas É ingrediente de bruxo Me diz que você tem Que você tem tipo Merda de morceio Essas coisas agradáveis Tem poeira Água Ele está encostando Você sente eles encostando ali No cabo da sua daga Você fala Puta que pariu E aí alguém fala alguma coisa O pessoal olha pra trás A ediçãozinha é quente Obrigado Obrigado Boa A Delta vai conseguir entrar com a daga E eu No cabo da minha daga Ela é uma daga A sua daga não é mágica É uma daga normal É porque são as coisas mágicas que apitam As coisas mágicas teriam apitado A minha não seria o suficiente pra esconder O escudo cabe No lugar de se colocar Eles precisam de uma outra caixa maior Pra colocar o seu escudo Mas eles arrumam O escudo É Eles perguntam se você não quer colocar dentro da mochila de carga Mas se você não quiser eles arrumam uma caixa maior Não Eu tento colocar Tem uma mina com o escudo protocolo 3 Aí chega dois cargos Uma caixa de escudo É que assim Se a gente for pegar outra caixa Vamos colocar tudo na outra caixa também Não vamos dividir em duas caixas Vamos diminuir a chance de dar ruim A gente dividiu em duas caixas Porque é uma caixa por passa Ah verdade Bom foda-se então Não Mas é bom dividir em duas caixas Porque se der ruim É só meio ruim Eu entendo perfeitamente É bom Você pensaria que o Demi nunca faria isso com você? Nem depois de terminar a vez que a gente perdeu tudo Foi minha culpa Eles abrem a porta pra vocês Pro lado de dentro do bazar E vocês Vão Pro início do Evento paralelo Ou paralelo Do Eixo Vertical E a gente vai ficando por aqui A gente volta Daqui a duas semanas com mais Não esqueçam de ficar ligados em Desaventureiros Não esqueçam de Apoiar o Catarse da Maraghi Comentar no vídeo Fazer um sub na Twitch Entrar no Catarse Dos nossos amigos do Brutal Posso dar uma última dica Pros nossos Espectadores Jogadores de RPG Se você tiver que tirar todas as suas coisas Todos os itens da sua parte E colocar no armário Nunca faça uma viagem interplanada Levando todo mundo pra outro lugar Depois Vocês vão perder tudo Em defesa do Demi Não foi culpa dele E nessa nota óbvia A gente vai ficar por aqui A gente ama vocês Beijos E até o próximo Tchau 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 Tchau